Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês daí do outro ladinho os meus novos perfumes na coleção. Isso mesmo! Eu adoro, gente. Eu fico super empolgada quando é um vídeo mais descontraído, né? E eu podendo mostrar pra vocês cada uma dessas fragrâncias e passar o que eu estou sentindo nesse exato momento. Sabe por quê, gente? Essas fragrâncias acabaram de chegar pra mim. Eita, Fê! Conta logo pra gente quais são esses perfumes maravilhosos. Já começando a dizer que uma dessas fragrâncias já estou usando. Tá bom, gente? Eu não me aguentei e já passei de imediato. E qual foi, Fê? Qual é? Conta aí pra gente. Conto tudo, eu não guardo segredo. É agora, é pra já. Vamos lá! Chegou pra mim o perfume da marca da Jafra que se chama Sexto Senso em Amor. E o que que é isso, meu povo? O que que é isso? É pra você que estiver daí do outro ladinho e gostar de fragrâncias doces. Aquele frutado doce, suculento, maravilhoso, de dar água na boca. É isso mesmo que essa fragrância está me causando. Esse alvoroço delicioso, com esse acorde mais gustativo e que me deixa empolgada, né, gente? Muito bom! Então, Fê, eu não faço ideia com quem comprar Jafra. Fê, eu gostaria de ser uma revendedora da Jafra. Conta aí pra gente, dá essa dica também. Eu dou, gente. Eu dou essa dica. Vai lá agora, neste exato momento do vídeo. Chama a minha consultora Ana Lemos, ok? Que é a minha consultora da Jafra. Tudo que eu quero da Jafra, batom, maquiagem, perfumes, né, gente? Tudo eu adquiro com a minha consultora Ana Lemos. E ela também faz novos cadastros, tá? Quer ser uma consultora? Vai lá, filha. Chama a Ana também. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o meu perfume do dia, que é o Sexto Censo em Amore. Eu já fiz a resenha pra vocês do Sexto Censo tradicional. Dá pra poder ver, gente? Ali, olha, os meus perfumes da Jafra estão aqui. Eu estou sem óculos, mas acho que estou apontando pro lugar certo. Aqui estão os meus perfumes da Jafra. Sendo assim, eu já fiz a resenha do Sexto Censo. E logo, logo, eu passo pra vocês uma resenha completíssima do Sexto Censo nessa versão em Amore, que é completamente diferente. Deixa eu mostrar pra vocês o fresco, tá? Acabou de chegar e já estou usando o meu Sexto Censo na versão em Amore. Ele vem com o coração aqui, tão bonito na tampinha, gente. É muito fofo, escrito em Amore. Muito lindo. E o perfume? O que dizer dessa fragrância pra vocês? Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Vai, filha, que eu estou sentindo muito bem, porque é o meu perfume do dia. É de agora. É do momento. É da vida. Caramba! Que perfume bom! Que perfume gostoso! Que perfume viciante! Viciante de verdade, gente! Mas, eu tenho que dizer a vocês. Tem que amar perfumes doces, tá? Porque ele é bem puxado no doce mesmo e gustativo. Aquele docinho que dá água na boca. É um cheiro frutado, deliciosamente gustativo. Olha, e bem doce, bem doce. Vai, filha! Sentiu? Conseguiu pegar? Conseguiu? Ai, sente aí no meu pescoço. Vai, sente, sente. Sente nos meus cabelos. Meu povo, o que dizer do ser sucesso em amor? Na pirâmide olfativa dessa fragrância, está descrito que aqui nós temos apenas algumas notas olfativas e que não tem nada a ver. Fê, o que temos lá na pirâmide olfativa? Bergamota, rosas e baunilha. Não, meu povo. Eu sinto essa fragrância extremamente frutada. E é um frutado doce, 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 suculento, viciante de dar água na boca. E eu sinto muito aqui o frutado que vem da ameixa, tá? É aquela ameixa suculenta, madura, gostosa. Então, é isso. Pra você que gosta dessa nota frutada deliciosa da ameixa, tá aí essa boa pedida pra vocês. E lembrando, deixa eu lembrar também, deixa eu lembrar. O sexto senso, na versão em amor, está na promoção. Está com preço promocional e ele vale muito a pena. Ele fixa e ele exala perfeitamente bem, tá? Essa é uma fragrância que já está em teste e eu posso afirmar pra vocês que exala bem, projeta que é uma beleza e tem uma ótima fixação. Se eu tô amando, só se for muito, gente, não dá, não dá. Sabe aquele tipo de fragrância que a gente não quer parar de sentir? Viciante mesmo, que a gente quer usar todo tempo e a todo momento? Tá aqui nas minhas mãos. Sexto senso em amor é o nome dele. Reiterando pra vocês que muito diferente do sexto senso na versão tradicional que está ali na minha prateleira, ok? Muito diferente mesmo. Eu tô doida pra fazer uma resenha, mas eu não vou fazer não. Vou deixar pro próximo vídeo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês as minhas novidades. Porque senão a pessoa que abre a boca e ela já solta tudo o que não tem que soltar nesse vídeo de apresentação. Próxima fragrância. Um perfume que é assinado por um perfumista famoso, renomado, maravilhoso. Sim, temos na Jafra também. Prestem atenção, gente. Eu adquiri o Flores. E meu povo, como é gostoso também. Eu já senti essa fragrância no frasquinho de amostra. Porque vieram mais amostrinhas pra mim. Prestem atenção. Da outra vez, me veio a amostrinha do Flores. Eu fiquei encantada e já fiz o meu pedido com a Ana, ok? Assim aconteceu com o In Amore também. Gostei e fiz o pedido com a Ana. Agora ela me mandou o quê? A amostrinha do Vessin Life. Mandou também a amostrinha do Varcha. É Varcha, é assim que se fala, gente? Tá aqui no lacrezinho ainda, do Durex, né? E ela me mandou, cadê? Qual o nome desse aqui, gente? Que não tô conseguindo ver, porque o Durex, ele tá tampando. Hum, qual que é o nome desse? É Diamond alguma coisa. Mas daqui a pouco a gente abre e vamos sentir juntos, tá? Vamos sentir o Flores. Assinado pelo perfumista Rodrigo Flores. Isso mesmo, essa beleza aqui. Pra quem não conhece o perfumista, ele é bem renomado, né? Conhecido pelo grupo Givodan, ok? Fez várias fragrâncias maravilhosas e famosas. Algumas delas da marca da Tom Ford. Eita, vários flancas de Elizabeth Arden, ok? Esse daqui realmente me deixou muito curiosa. Muito curiosa por conta da assinatura do perfumista, não é mesmo, gente? Tá aqui, olha. Rodrigo Flores. É ele mesmo. E essa fragrância está classificada como Eau de Parfum. Prestem atenção. É um Eau de Parfum. Fez, cita aí pra gente algumas das fragrâncias que o perfumista ele fez, né? Fragrâncias importantes. Fragrâncias que a gente conhece, que o mundo inteiro ama. Vamos lá. Neroli Portopino da Tom Ford. Sim. Temos também o Jasmine Rouge. Também da Tom Ford. Maravilhoso. Perfumar um perfumaço arrasador. Fez também, gente, um perfume da Clinique. E é o rap, o Clinique Rap, que eu sou apaixonada. Então, sendo assim, é algo de se esperar muito gostoso de ser sentido. Vamos lá? Vamos, 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 vamos fazer aquele esquema. Sente daí que eu sinto aqui. Rodrigo Flores vai Jafra. Eita, que tá muito chique, tá muito chique, muito maravilhoso. Linda essa floralidade da caixa, né, gente? Muito, muito, muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco. Olha ele. Ah, gente, muito lindo também, né? Muito fofo. Curte demais. Uma graça, uma graça. Agora, vamos fazer aquele esquema? Sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, juntinho. Sentir o Flores. Olha, a tampa, ela trava direitinho, tá bom, gente? Tem clique. Pega e sente daí, junto comigo, essa fragrância que se chama Flores. Assinada pelo perfumista Rodrigo Flores. Gente, que delícia. Ele abre com frescor, sim. É uma fragrância floral. Eu sinto ele rosado. Abre com frescor da bergamota, notas cítricas de saída. E vamos lá. Deixa aí desenvolvendo aqui no meu olfato. Lá na pirâmide olfativa dessa fragrância, consta apenas que temos a nota da floralidade que vem da orquídea. E não, não é apenas isso que eu sinto de primeiras impressões. Eu sinto ele rosado. Eu sinto o frescor que vem da bergamota. Não sinto ele frutado, tá bom, gente? Não, não sinto frutas nessa fragrância. Eu sinto mais floralidade. E sinto também almíscar. Ele não é aquele amadeirado pesado também. E sinto também um toque atalcadinho, polvoroso. Fê, então você sentiu ele um floral atalcado. E ele lembra alguma coisa de La Vie a Belle, filha? Algo nesse rumo olfativo? Não. Tá bom, gente? Já descartando essa possibilidade de primeiras impressões com vocês no vídeo de hoje. Não parece com La Vie a Belle? Nada disso, nada disso. Uma delícia. Aliás, ele não se parece, ele não é igual a nenhum dos perfumes mundialmente famosos que eu conheço. Mas deixa eu usar. Deixa eu testar umas vezes, né? Lógico que eu não vou só borrifar aqui e passar aquela resenha pra vocês. Eu quero usar bastante dessa fragrância e poder fazer aquela resenha maravilhosa, super detalhada pra vocês aqui no nosso canal, tá? Mas, assim, de primeiras impressões, tá delicioso. Tá delicioso. Tá chique, tá elegante. Nossa Senhora! Então, esse daqui, maravilhoso. Próxima fragrância que eu adquiri da marca da Jafra foi o perfume... Ah, gente, também é muito cult. Também é muito fofo. Ele é romântico. Ele também traz um cheiro primaveril. Esse que eu vou compartilhar com vocês, eu já senti numa amostrinha e também se trata de uma fragrância doce, tá? E eu estou falando do Paris et Mois. Eita coisa linda, gente! Essa fragrância, eu usei toda a amostrinha que veio dela, né? Da minha antiga aquisição. Sério mesmo. Eu fiquei encantada com esse perfume e logo adquiri. Também classificado como um Eau de Parfum, tá bom? 50 ml de Eau de Parfum. Não é um EDT. Deixa eu mostrar pra vocês. Que frasco minimalista, porém lindíssimo. Caixinha é essa daqui que vos apresento, né? Não vem o cartucho de fundo, ok? Olha! É a imagem da torre, né, gente? E olha a tampinha dele. Como é delicada, como é linda também. Muito bem feito. Parabéns, Jafra, ok? É uma fragrância assinada por uma perfumista bem famosa, francesa, renomada. A perfumista que eu vos apresento, a perfumista que eu vos falo, trabalha para a companhia, para o grupo Sunrise, ok, gente? Ela assinou para algumas marcas famosíssimas, né? Assim como a Chloe, sim. Ela assinou alguns perfumes para a Chloe. Assinou também perfumes de Roberto Cavalli. Assinou para 4711. Então, fez várias fragrâncias, né? Conhecidas e reconhecidas mundialmente. Vamos lá. Paris et Mois. Essa beleza aqui. O que vamos sentir de primeiras impressões? Vamos sentir, vamos sentir. O que vamos sentir, Fê? Deixa que eu conto pra vocês agora. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Sensacional. Esse perfume, ele veio classificado como um floral frutado gourmand. Mas eu não sinto esse gourmand nessa fragrância. Que delícia! Gente, eu não sinto que ele seja um perfume gourmand. Não tem essa possibilidade. Não é aquele perfume que a gente burrifa e faz salivar. E faz dar água na boca. Não é isso, gente. É um cheiro doce, floral, atalcado, primaveril, maravilhoso. Também não lembra, não se parece, não se assemelha. Não vai naquele mesmo rumo olfativo de la vie belle, tá? Então, já descarta essa hipótese daí do outro lado também, né? Porque quando falamos que traz floralidade com dulçor e com toque atalcado. Já associamos de imediato la vie belle, ok? Mesmo porque foi trabalhado, né? Na França. Então, esse daqui, como também tem essas mesmas características, algumas pessoas associam, né? Mas não, meu povo. Ele não lembra em nada la vie belle, ok? Delicioso. Ele abre com frutado que vem do morango, tá bom? E isso eu consigo sentir nessa fragrância. Traz uma floralidade encantadora. É um perfume que traz no ar muito romance, muita alegria e muita descontração também. Aquele cheirinho de alegria que contagia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Paris et Moir. Maravilhoso. É um nome, né, gente? Chique. Chique por demais. E chique também o cheiro desse perfume. Muito bom, meu povo. Mas, bom, quando eu falo que é muito bom, é porque real, oficial, é muito bom, tá? Vamos lá. Temos a pirâmide olfativa. Ele abre com esse frutado que vem do morango. Fê, você sente frescor na saída? Eu sinto frescor, mas sinto também ele especiado pela pimenta rosa. Não sinto apenas o frutado do morango. Sinto especiado pela pimenta rosa. Temos a floralidade que vem das rosas também, mas não apenas de rosas vive. O Paris et Moir, não, de jeito nenhum, temos também notas atalcadas, empoadas, porque se trata de um perfume floral, atalcadinho, empoadinho e doce de fundo, tá? Então, temos a íris, temos a violeta e temos o fundo na base dessa fragrância, notas abaunilhadas, tá bom? Eu sinto a baunilha. E também aquele acorde docinho, bem popular lá na França, né? Que é conhecido como macarrons. Ah, já comeu daí do outro ladinho, filha? Já conhece macarrons? Eu conheço, eu amo, eu adoro, eu e meu filho somos apaixonados por macarrons. E lá na pirâmide olfativa dessa fragrância, consta sim esse acorde delicioso, docinho, que vem dos macarrons. Coloridos, deliciosos, né? E é isso, meu povo. É um perfume gostoso, mas ele não traz aquele cheiro que dá vontade de comer. Ele não dá água na boca, ele não faz salivar, ok? Ele é doce, sim, mas gustativo, não. E se eu amei, meu povo? Só se for muito, só se for muito, o quê? O quê que é isso, gente? Que delícia. Já quero usar, vou passar por cima do meu, do meu perfume. Esse daqui tem um cheiro mesmo, bem gustativo, tá, gente? O perfume do meu dia, que é o Cesso Senso em Amor. E esse daqui é bem puxado no doce mesmo, é bem caramelizado. Não temos notas olfativas caramelizadas nessa fragrância, não. Não temos, mas ele tem cheiro de caramelo, com baunilha, com ameixa, sabe? Muito gostoso e muito suculento. Esse dá água na boca, esse dá vontade de beber, dá vontade de comer essa fragrância. Agora, o Paris Et Mois, não, ele não traz esse cheiro gustativo. Ele traz um cheiro floral, empoado, doce também. Nada que seja suculento, nada que seja muito açucarado. Aquele doce, 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 doce. Não, não é esse doce todo, tá? Mesmo porque eu falei pra vocês que carrega o acorde de macarrons, aí logo se pensa. Caramba, é muito doce, vai ser enjoativo. Só que não, meu povo, essa fragrância não fica enjoativa. Traz um cheiro extremamente romântico, alegre, para aquelas mulheres espontâneas e extrovertidas. Está aqui e podem aguardar uma resenha completíssima, porque eu farei. Eu farei de todas essas fragrâncias, tá? Fê, quais estão com os preços promocionais agora, de já, né? No vídeo, qual eu peço a Ana nesse exato momento? Vamos lá. Fragrâncias que estão com preços promocionais. Sexto censo em Amore, o meu perfume do dia. E eu recomendo muito. É por isso que eu já fiz o vídeo de imediato pra vocês, para que vocês entrem em contato com a Ana Lemos e comprem essa fragrância. Porque vale muito a pena, tá? Sexto censo em Amore é uma delícia, 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 pra quem gosta de perfumes doces, ok? Gustativos de verdade. Também está com preço promocional o Flores, assinado pelo perfumista renomado Rodrigo Flores, tá bom, gente? Essa fragrância também está com preço maravilhoso e é incrível, incrível de verdade. Eu tenho que testar na minha pele pra poder passar o desempenho pra vocês, né? Porque de cheiro, eu já falo de imediato que é muito bom. Temos outras fragrâncias também com preços promocionais que estão ali na minha prateleira. Quer aí que eu pego? Pera aí que eu pego pra vocês. Vamos lá. Estamos fazendo aquele vídeo mais descontraído, né? Então vamos tirar o microfone aqui do ar pra eu poder pegar a fragrância e mostrar pra vocês lá. Pera aí, pera aí que eu já falo, que eu já mostro, gente. Que eu já tô pegando, porque eu não vou deixar vocês ficarem apenas na vontade, né? Vai que vocês amam daí do outro lado? Então eu devo falar pra vocês. Pera, pera aí que eu já vou pegar. Aqui, preços promocionais. A pessoa fazendo aqui, olha, levantando os pés pra poder dar pé aqui, porque ela não consegue pegar. Ela não consegue alcançar o negócio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha escadinha. Ai, gente. Pegando pra vocês terem essa noção de como é uma delícia, gente. Tirando a cadeira de cena, tô toda de azul, né? Hoje eu tô toda trabalhada no azul. E esse batom rosa, gente? Que eu não tô acostumada com batom rosa. É, deixa eu colocar meu microfone aqui de volta. Não. Tô até me estranhando hoje, ó. Gostaram? Gostaram? Não é da Jafra. Aliás, eu amo o batom da Jafra. É o que eu mais uso aqui nos vídeos, ok? Que é esse daqui. É o Beige Chifon. Não é o batom do dia, mas, assim, o que eu estou na maioria dos meus vídeos é essa cor nude aqui. Maravilhosa. Ai, eu quero mais batom da Jafra. Ou sempre preferência para os tons, né, nude. Isso. Porque não chama muita atenção. Igual esse rosa aqui, tá chamando muita atenção pra mim. Eu gosto de passar um batonzão vermelhão. Tem dia que eu tô afim. Tem dia que eu tô toda, toda. Rosa eu não tô muito acostumada. O vermelho eu tô mais acostumada. Agora, com rosa, não. Mas vamos lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês fragrâncias que estão com preços promocionais. Adorice, tá bom? Adorice ou Adorice. Adorice, o tradicional, o clássico maravilhoso. Ele é floral, marcante, opulento, denso. Deixa rastro, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. É uma mistura maravilhosa de Amarige com Chanel número 5. Incrível, incrível, incrível é esta fragrância Adorice. Gente, perfeita de verdade. Vai lá, chama a Ana. Pra você que gosta dessas duas fragrâncias mencionadas, nó, incrível. Meu povo, é uma fragrância que gruda dias na vida da gente. Gruda mesmo, tá? Então, esse daqui está com preço promocional também. E não esquecendo do meu queridinho, da minha coleção também, que é o Adorice Night, ok? Adorice ou Adorice na versão Night. Esse daqui também está com preço maravilhoso. Ele é floral, atalcado e ele vai sim na mesma proposta olfativa, sabe de qual, gente? Não, ele não é igual. Ele apenas segue o mesmo rumo, a mesma proposta, tá? Das fragrâncias de Flower Bomb e também de La Vie a Belle. Mas não é um perfume imitação, não é uma cópia, nada disso. Ele só segue o mesmo caminho, ele só segue o mesmo rumo. Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Fê, e os outros que você mostrou aí, os novos da sua coleção? Não, gente, eles não me lembram. Depois eu vou fazer aquela resinha mais completa e eu passo um rumo olfativo pra vocês, tá? Paris et Noir, ele é bem único também, um cheirinho autoral, sim. O sexto senso em Amor e ele me lembra de longe, tá, gente? Ele não é igual também, mas ele tem aquele frutado, doce, gostoso. Do Olympia, da versão Legend, isso mesmo. Não, não são iguais. Mas aquele frutado, doce, suculento, é, eles vão nessa mesma sequência, ok? Nesse mesmo rumo. Não se trata de cópia, não se trata de imitação. E o Flores, gente, é lindo. É a fragrância mais versátil de todas as que eu mencionei no vídeo de hoje, tá? O Flores é o mais versátil, mais fácil de usar e mais fácil de agradar. Sabe por quê? Ele traz equilíbrio, ele traz harmonia. Não é doce e também não é zero açúcar. Não é aquela fragrância floral por demais. Não é aquele perfume extremo, tá? É aquela fragrância mais comercial, mais fácil de usar e mais fácil de agradar também a todos os olfatos. E vamos lá aproveitar pra poder abrir as nossas amostrinhas aqui, né, gente? A pessoa que pega uma tesourinha de cortar unha. Pois é. Vamos abrir as amostrinhas com a tesourinha de cortar unha. Vamos lá. A Ana me enviou o Life, o Vessen Life, ok? Que é aquele do frasquinho... É do frasquinho verde, né, gente? Hum, frutado, bem gostoso. Hum, sinto o cheirinho de maçã. Hum, bem gostoso. Depois eu quero passar na minha pele pra saber se eu vou adquirir também. Vocês acham o que, gente? Que a pessoa vai adquirir ou não? A pessoa aqui vai ter a coleção inteira da Jafra. Sim, claro, com toda a certeza. Vamos lá sentir a outra amostrinha. Esse daqui é o Diamonds, ok? Diamonds da Jafra também. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Floral frutado e docinho. Docinho. Hum. Hum, gostoso. Também gostei. Também gostei. Vamos lá agora para o Varcha. O frasco mais bonito da marca da Jafra, né, gente? É o do Varcha. E é também, eu amo os frascos da linha Blossom. São maravilhosos. Eu tenho o Orchid Blossom. Eu tenho o Gardenia Blossom e o Rose Blossom também. Maravilhosos. Mas o frasco do Varcha, que é isso? O frasco dele é maravilhoso. E já me disseram que ele parece muito com o perfume. Vamos ver se ele parece mesmo. Passar aqui na pele. Vamos ver se ele parece mesmo. Vamos dar aquela afirmação. Concretizar o que o povo está falando. Hum, Patioli. Patioli, Patioli, Patioli. Realmente ele lembra o Angel, gente. O Angel. Só que eu quero passar essa fragrância na pele para saber quais das versões ele mais lembra, né? Porque tem os vários flanques de Angel. Me lembra essa fragrância aqui. Mas de imediato tem o mesmo Patioli do Angel mesmo, ok? Aquela mesma característica. Mas ele vale só pelo frasco luxuoso, tá bom, meu povo? Que delícia. Se eu vou querer ter, eu vou querer ter também, gente. Eu vou querer ter... Olha, não só pelo cheiro, mas também pelo frasco. Mesmo porque o Angel é uma das poucas fragrâncias que eu não uso na minha coleção. Mas vou querer tê-lo apenas pelo frasco. Confesso a vocês que sim. Então é isso, meu povo. No vídeo de hoje, né? Compartilhei com vocês as minhas novas aquisições dos perfumes da Jafra. E também compartilhei com vocês fragrâncias que estão com preços promocionais. Para vocês não perderem esta linda oportunidade. Vai lá, chama a Ana Lemos e comprem também os perfumes de vocês. E depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Então deixem para mim todos os feedbacks aqui nos comentários. Porque eu amo receber. Eu amo essa troca de experiências que nós temos uns com os outros, né? Vamos trocar experiências? O que você achou? Você conta o que você achou que eu conto o que eu achei. Então é isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijo grande no coração.